Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Kurama, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai, Trevinho, conta pra eles! Ah, então vou, então. Em 3... Aham... E 2... Aham... E 1... Conseguiram, galerinha! Então deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho que todo dia sai dois vídeos aqui no canal, galerinha. O primeiro às 11h30 e o segundo às 5h30 da tarde, beleza? Lembrando que essa aula tá feita pelo Jedi Maker, então passa lá, confira o canal dele que tem tudo sobre a Adam, fechou? Então agora fica o vídeo, tá muito legal e muito quente aqui, ó! Divertido! Fala, rapazera, beleza? Vamos ver aqui isso de um bem-vindos a mais um vídeo! E hoje, galerinha, tamo aqui com mais um vídeo de porta! Por que, sabe por que, Trevinho? Por que, senhor ovinho? Eles bateram a meta do último vídeo de porta! Então vai continuar assim, bateu a meta, tem mais um, pode ser, mano? Aquela meta que eu dei? Mano, acho que eram 7 mil e poucos likes, não era? Trevinho, alguma coisa do tipo, mano? Era. Então, galerinha, quero ver todo mundo clicar no botão de gostei, que qual vai ser a meta pra sair o próximo episódio, Trevinho? Mano, eu quero a super meta, sabe de quanto? De 12 mil likes, então, agora! 12! Eles batem, eu fio, eles batem! Você confia neles? Confio! Então, galerinha, clica no botão de gostei, que hoje vai ser um porta diferente! Não sei se a galera já leu o mangá, mas quem não gosta de spoiler, pula um pouquinho o vídeo pra frente! A Kurama foi derrotada, gente! Então, hoje a gente vai fazer meio que uma homenagem pra ela! Vamos! Tudo que vai ter aqui vai ter a ver com a Kurama! Como assim? Vai valer as bestas de cauda, pra Kurama ser uma besta de cauda! Vai valer o Hine Sharingan! E também vai valer o Hinegan Supremo! Sabe por que, Trevinho, não? Ah! Sasuke já controlou a Kurama na Guerra Ninja! É verdade, né? E também vale, então, tudo do Sasuke, porque ele controlou as bijus, demorou a gente? Tem no Hine Sharingan, né? É, não, o Hine Sharingan vale ter, porque a Kurama faz parte do Hine Sharingan, entendeu? Ah! Então, tudo que a Kurama faz, fez parte no anime, vai valer! Demorou, galerinha? Então, clica aí no botão de gostei e bora lá! A Trevor ganhou a última, então, o Trevor ganhou! Agora me dá OP, Alfinho! Porque senão eu vou botar no Criativo, quer que eu batalhe no Criativo? Você tá sem OP! Tô! Não sei quem tirou, meu OP! Não sabe, né, Tira? Não sabe, né? Colocaram já? Já, vai, Trevinho! Vai logo, mano! Vai logo, mano! Vai, 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 mano! Ai, 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 não pode, sério! Ah, eu vou demorar mais um pouco, eu acho, mano! Sim, já, vou ver primeiro! Aê, Trevinho, a cura é minha, mano! Ai, ó, Kuyama! Vou dar spoiler, vou, vou dar spoiler! Tá, mano, mas você bem que eu acho que talvez... Você acha que ela vai ser realmente derrotada, mano? Mano, uma vez tu me falou que não tem como ser destruída, né? É, porque, assim, eu acho, galera, que, por exemplo, quando as beijos são destruídas, digamos, elas se spawnam depois, tá ligado? Elas não é derrotada! Só que eu não sei se vai acontecer isso, porque ela usou o modo barião, né? Então, eu não sei... Vai, Chiquinho! Tá bom, vai, eu vou, eu vou, eu vou... Rosa, roberto, 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 roberto... Não, eu vou ver! Vermelho, não, eu vou ver! Vamos ver? Ninguém é supremo! Ninguém é supremo, é! Cadê? E a espalha do tchutchuk! Tchutchutchuk? Tchutchutchuk! Agora é o senhor Wolf! Tá, vamo ver! Manda o barião, beleza! Tô lá, né, beleza! Tô lá, né, mano, cheio disso! Tô lá, não, o que é? Que trevor! Que trevor! Segredos desbugaram, enfim, beleza! Ah, não, eu vou ter que ir na mão! Eu achei muito que era um tchutchuk, mano, derrotou um NPC, velho! Confia, enfim, não é, não! Bora lá? Ah, bom! Vai, três... Não, pera, dá vida ou será? Dá vida, é! Tá, já tô ful, mano, acho que não precisa, mano! Dá vida, será? Sim, está rio, sim! Deixar, não, três tem que dar, né? Três tem que dar! Vai! Três, dois, um, e valendo! O que é que você consegue derrotar o chanel na mão? Mas para! Valeu pela vida! Olha os caras, concentrado! Então, deita! Vai, vai, vai! Respeita a mão, beleza! Mais, mais, mais! Quer jedi, né, chanel? Quer jedi, o fim? Quer jedi? Eu acho que também vai ter que ser jedi, hein, xerá! Também, viu? Fala que eu também acho, mas... Também acho, cara! Vai precisar de jedi! Vamos, jedi, xerá! Vamos, jedi! Ok, finito aqui, senão! Mano, você tirou o vídeo, mas você recuperava, tá ligado, mano? Falou o jedi que eu não tô nem aí! Por que que eu fui jedi, por que que eu fui jedi? Peguei! Por que que eu nunca pego? Que a jedi é o fim! Eu quero jedi, né, o fim? Por que que eu nunca pego? Por que, por que, por que? Vou acabar com a kurama, mano? É que eu, o fim, eu sou parça do jedi, mano! Beleza, eu fui triste! No modo haikagi, né, o fim? No modo haikagi teve a kurama, né, beleza! No modo haikagi nas armas, eu vim! Maguinho aqui do sassi, beleza, teve a kurama, beleza! Teve a kurama, é! Tá bom, Chiquinho, começa! Calma! Cara! Calma, Wolf, nem que eu quei ainda! Então, sabe o que você quer dizer, Trevinho? Eu quero ajuda! Que ele quer ajuda, né, mano? Help, Chana! Vai, Chiquinho! Por que ele derrota o Wolf? O Wolf tá no modo de 1! Tá não! Tira o modo! Terra corta... Ah, eu tô com mano! Vou ver, antes! É... D-Dry, G5... Pô, 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 pô! MK2 Escolheu é uma beleza! MK2 é! E Chakujo no Hagorão! MEU, amigo! Cara, veio tudo, mano! A Chakujo foi eu, eu coloquei, mano! Cara, veio tudo nada, né, Trevinho? Caraca, eu botei pra mim mesmo, Rinegan Supremo! E... Ah, não, esse aqui não fui eu, não! Wolf, D-Dry, beleza! Eu vou botar só isso, Wolf, mano! Conalha, é! Olha o Wolf fazendo maldade com os outros! Foco o Wolf! Foco o Wolf! Eu sabia que você ia gostar, eu sabia que ia gostar! Foco o Wolf, Xerar! Foco o Wolf! Ah, só foca o Wolf, mano, confia! Nossa, mano! O meu coisa é tão rápido que nem vê! Ah, não é? É, eu tô sem race infinito! Ah, não vai focar, né, eu vim? Vai, gente! 3, 2, 1, valendo! Valeu! Deita, beleza! Cura a vida! Ele cura! Ele cura! Ele curava a vida! Ele curava a vida! É por causa que o dano da curamia é bem alto, mano, é 9, velho! Eu não entendo, eu vim! Juro pra ti, mano! Wolf mega triste, beleza! Mano, o que que faz a piaga? Não, se tá enganado! Se tá enganado, eu vim! Enxado, beleza! Se tá enganado, beleza! Peraí que o Trevor triste também tá, mano, agora! Se tá enganado, tá triste, mano? Não, mano! Se tá enganado, tá triste, mano! Tá, o Gerard ganhou, ele começa a falar, é chiquinho! É chiquinho! Que ano! Esse aqui gosta de deixar o ovo, né? É o ovo, né? O ovo triste, beleza! É o ovo triste! O ovo triste é acabar com o o ovinho! Mostra, mostra, mostra! Ah não, que ele colocou a enxada mesmo! Eu orava tudo até, só pra zoar ele, mano! Chora! Voltei aqui, galerinha! Vou chorar sem ficar o caleca! Cabaco, ou fim! Que aí, trevinho! Vou! Enxada! O ovo triste, beleza! Ah, mano! O ovo é bom, não! É! Nossa, o ovo é bom, velho! Olha! O ovo é legal! Ah, não, mano! Olha! O ovo é bom! Vai, trevo! Eu confio, mano! Você vai estrando pro trevo! Tô! Te colocou a enxada de madeira pra mim, mano! O ovo do marion, beleza! Tudo vai depender ele agora! O que que vai vir? Cujunaga do Sasuke, beleza! Ah, não! Tem a mesma força os dois, mano, agora! Eu vou chorar os dois com o... Com o... Que a enxada, na geral, beleza! Que a enxada, mano! Vamos morrer pra enxada! Ah, vou botar a pá! Vamos morrer pra enxada, mano! Não, né, Ovinho! Era só pra brincar! A gente vai brincar também, hein, Ovinho! Tá, uma de cada, vai! Uma de cada, vai! Pode colocar a palma com a ruim de suave! Me dá vida, deixa eu dar... Me dá vida! Olha! Vai, podemos ir? Podemos, vai! Três, dois, um, e valendo! Como é que é? Uou, 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 uou! Eu vi! AAAAAAAA! Caramba, Rádio! Cadê o Chiquinho? Oi, Chiquinho! Um abraço, Chiquinho! Pelo menos foi o Trevo que ganhou. Wolf super, hiper, mega triste, beleza. Xará super, hiper, mega triste. Vai vir pão, né, o Fipa, as espadas, né? Tá ligado que a Kona já usou a Kurema, né? A Kona. Ah, mas tem outra coisa que dá pra pôr também? O Maguinho Kyo do Obito, né? Pode, é. Ele já controlou a Kura, é uma verdade, mano. Do Madara também. O Maguinho Kyo do Obito, normal. O Maguinho Kyo do Obito, beleza. Tá, vai, Trevo. Calma, tô botando aqui. Será que vai ser que nem aquele dia? Todo mundo vai colocar tudo azar e todo mundo vai ficar com moda fraca. Não, confia, Trevinho. O Fipaixará super triste, mano, coloquei azar, mano. Vou começar aqui. Beleza, verde. Ó, isso aqui é do Wolf, eu acho. É outro Xerá. Meu Deus. Manda a Kurema fase 2. Não viu, hein, pôs? Ah, no do Boco, legal. Tá, quer ir, Xerá? Vai dar bochão, Fip. Ah, vai eu, é. Susana do Sasuke, beleza. Ah, mano, não é ruim não, velho. E a Goromo, beleza. Ah, mano. É ruim. Beleza, né, o Vinho? Não, não. O quê? O quê? O quê? É que o Coisa Xerá, o Sharingan controlava a cura, ah, mano. Foi eu, eu coloquei. Tá, só precisa, não, não precisa de mais vida, não. Tá. Precisa. Podemos ir? Vamos. Vai, 3, 2, 1, e valerá. Vamos, Xerá. Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Ah, vou pegar ele e senti o Sharingan. Cadê o Xerá? Longe. Ah, não, pode botar. Você deu um sumidão, mano. Ah, não, achei. Tô com meus amigos golfinhos aqui, mano. Ó, o golfinho, que é, galera, que é. Xerá. Também, tá, vai, Xerá. O ouve caricuna. Xerá, super, mega, hiper triste, beleza. O ouve feliz, beleza. Que? Qual é que flecha nas armas? Vale todas as bijus, né, ó, Sakurama. Sem, sem, sem flecha, só o arco. Galera, eu sei que, tipo, todas as bijus não são Akuramas. Mano, se tiver só Akurama, não tem modo pra brincar, né, Trevinho, no negócio, tá ligado? Então põe as bijus que são amigas, são irmãos dela ali, tá ligado? Já era, mano. Aí bota o Akurama sempre. Ah, pode colocar uma ou outra, tá ligado? Pra não ficar só coisa, porque senão vai ter mordo. Vai, Fih, cê ganhou, cê começa, vai. Relaxa, mano, agora vem um modo barião pra mim. Ai, Lelta. Vê a Trevinha triste. Ai, Trevor, Trevor, Trevor. Ah, não é possível, mano. Ah, não é possível, mano. Não foi que era mesmo. Não é possível, mano. Não é possível, mano. Não é possível. Ah, não foi a enchadinha lá, mano. Ah, o Xera botou a enchadinha. Deixa eu ver. Vamo brincar, bora lá Dá a vida ai Xana, dá a vida ai Xana Eu vou acabar com o tremo Vamo brincar gente Eu vou acabar com o tremo Bora brincar o filho 3, 2, 1 Vou fugir Vou fugir Ah mano, tremo é OP Anima Não, eu to triste Ela fez maldade comigo Eu não fiz não Não fui eu que coloquei A inchada fui eu Mas o Sharing Over deve ter sido outro E eu juro que eu to colocando só coisa boa mano Eu não zuei mano Tá né Trevor É sério mano Eu não zuei mano O Trevor ta ganhando Ta empatando Ah vou empatar tudo agora Ah eu vou, eu vou, eu vou Vai Não se você cair no Sharingan Não, não fala isso não Amarelo ó Que que o Wolf botou mano Caraca, mata a Tabi MK2 Um hum hum, uma de bons né Gundy VIVA fou Tu triste com voce Não Vc Tu triste com voce Mas foi maldade commi Fineingysha A shinyGarl que eu estou feliz agora você está feliz The worst Volteu né xerá Motor planejado considerations Olha A Oh Olha inki Do sorte vem coisa ruim Mas você pode dar a mão, Xerá Vem pertinho do mix, que você tá longe Você pode dar a mão, Xerá Sim, mas a mão não dá tão Vem pertinho Tô pertinho A boca Marião merece Ah não, Xerá Nossa, o Xerá então ele pode derrotar Beleza O Xerá derrota, hein O Xerá derrota Mas eu tava sem modo Mesmo assim Se tu não tivesse Se tu tivesse modo ou não Ele não era pra te derrotar, entendeu Ah, não é Então ele derrota Com aquele X-Light Sai com quem, Trevinho? Ah, Gambai e MK2 do Malatatab Dá vida pra gente, Xerá Não, Xerá Não vou, né, Xerá Não se preocupa, Wolfe, eu duvido Conta isso daqui de 33 de meia Vai 3, 2, 1 Valendo, gente Sai, Xiguiu Sai, Xiguiu Também Ele empatou, ele empatou Não, a boca, a boca Eu batei A risada dele Eu perco forte, eu perco Legal Não se preocupa, Xerá Voltaremos, né, Xerá Xerá triste, beleza Agora pode ser um Trevor triste, mano, dessa vez, mano Que eu não coloquei antes Wolf triste, beleza Ué, tu ganhou Tu ganhou, senhor Wolf Eu sei, Trevinho Mas eu tô triste Eu também tô triste Coloquei, coloquei Katsuroga, mano Fazer a mentira É da Kurama, né, Trevinho? É, mano Se vocês olhar assim, bem definido Ai, é o Xerá triste É a última que eu coloco A pá de pedra Finalmente Eu vou A pá de pedra Pegou O que é antes? O puteriste, beleza Eu me cadastro O carranco Kunai Cuidado, Wolf Tá capa, mano Mano, tá, mano Precisa Wolf triste, beleza Sinta que eu senti Barion Barion É Não, Wolf triste, Wolf Kunai Ah, eles Vamos, Wolfinho Vamos ficar perto do Dolphinho Xerá, vamos Vamos ficar perto É bom quando é que a gente É, Wolfinho Oi, Wolfinho Oi, Wolfinho Meu amiguinho, Wolfinho Ai, 3, 2, 3, valendo Ai Nossa, mano Barion é muito poderoso Barion é o modo mais forte dessa Mano Um gol Ah, mas é o Barion 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 é R É se tu dá um hit Nossa, que OP, mano É um hit OP Beleza Treva 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 feliz Beleza, Wolf Um pão Você não botou mesmo Um pão, né, Wolfinho É que você tem que conhecer A verdadeira dor igual o Nagato Trevinho Não conhecia, Wolfinho Vai, Trevor Vai no seu tempo Não, acho que eu vou ficar esperando Vai no seu tempo, Trevor Tá, laranja Acho que ninguém enfia frio E amarelo Vamos ver Nossa, Rinnegan Ah, isso não é o ovo tri Ah, isso não é o ovo tri Não Olha, Rinnegan supremo Ah, droga Vai ser bom, Xerá Não dá dano Não dá dano Dá sim Dá sim Se eu não posso dar dano, Xerá Ah, cinza Tré, Felipe Beleza Vamos acabar com você Eu coloquei só o modo bom, mano Eu juro pra vocês, mano Se pá que essa kunai foi o que eu coloquei ainda Ah, mano É bom, né, rapaz É bom, né 3, 2, 1 Valendo Você tá com quem de arma, Trevinho? Chacujo Mano, ele me deu um combo ali, velho Não foi hitkill, não? Foi hitkill, é Ele me deu um crítico, tá ligado? Solado, né, Xerá, beleza Nossa, eu juro que eu tava muito, tipo, já Vitória, tá ligado Xerá feliz, Xerá voltou Não, Xerá tava parado esperando pra me bater Nunca cante Vitória antes da hora, velho De verdade Mano, Xerá Soluíli Solado, beleza Solado Nossa, fui solado, velho Nossa Beleza, eu coloquei o pão, beleza Alarme do ovo, beleza Você botou mesmo, Fih? Vou começar a botar coisa aí Você botou? Promete? Promete Promete Eu botei uma maçã ali Vai Vai, Xerá Começa Calma, foi no meu tempo Eu ganhei, mano Novo, doente, beleza Sim Odeio, eu mesmo Moro, barião, beleza Quando o Uffi quer ser bom com ele mesmo, tá ligado Se vai pros outros, tá ligado Vai, Uffi Vai, Uffi, vai, tu Verde, limão Ah, vou ver Deixa eu laver Ai, não Laranja Laranja Aqui, laranja Beleza, né, Xerá Beleza Tá, eu fui bom com ele mesmo, ainda bem Ai, por ela Beleza Pelo menos o Trevor não dá dano, trechou o Chiquinho Não sabe-se Você dá, né, ovo Eu dou Eu vou mesmo pra zárvore Ah, eu vou Eu vou pra zárvore Ah, eu vou pra zárvore Vou, vou, vou Tá, podemos ir? Podemos, vai Vai Três Dois Um E valendo, gente Ah, vou nas zárvores, enfim Ele tá indo mesmo Sai Sai Oi, Xiginho Sou unilha aqui, mano Nossa, o Xerá tá com quatro pontos, véi Eu vou derreter Eu dei um bait ali, mano Eu dei um bait ali, mano Eu vi o cair no meu bait Eu odeio O Oficial 30, beleza Ah, não Tchau, 30, beleza Modo do Jedi, beleza Mas ele continuou, Curama? Continuou, ele tava lá, mano Ele que fez o... Ele que veio a Curama aqui, né, mano? Eu lembro dele, mano, lá Eu não lembro, meu irmão. Tá quanto? Nossa, o Trevor pode empatar. Nossa, pra mim ganhar. Fala, o Trevor pode empatar, Alfin. Eu não tô te vendo aqui em cima, mano. Só pra acessar uma coisa, ele fala assim, o Trevor pode empatar, Alfin. Fala. O Trevor pode empatar, vai. Vai, Shara. Caramba. Esse daqui foi... Acho que fui eu esse. O quê? Eu tava triste demais. Foi mal. O que? Eu tava triste demais, desculpa. Você ouviu o que eu falo antes, né, gente? Vocês ouviram o que eu falo antes? O Trevor vai empatar. Pelo menos. Oh, não! O Trevor vai empatar! Rebocou, né? Rebocou, né? Rebocou, né? Parar de falar isso, né? Rebocou. Não, não deu pra acertar. Ele acertou sim, só que tirou só uma barra. O Trevor empatou com o Shara, mano. Claro, mano. O Trevor é incrível, mano. Mano! Eu vou mostrar o seguinte, pra gente empatar. Dá aqui as cores de vocês É Eu vou colocar modos Já que eu não posso ganhar Dá as espadas também E vocês dois vão fazer uma rodada Só vocês dois As cores das espadas Não a espada Tá Deixa eu ver Que eu vou pôr Ah cara Ele vai fazer um super zoado E um super bom Você vai querer que o Trevor ganhe Eu vou fazer dois super zoados Pra fazer a batalha do zoado Você vai querer que o Trevor ganhe Calma Tenho certeza Calma Tu vai fazer o Trevor ganhe Tá Tô quase acabando Quer ajudar E tá zoando a gente Eu tenho certeza Confia Ele tá colocando um monte de pão Tá ligado Um monte de coisa Vai mano Vai Falta uma Aqui A minha Vai ser a batalha Vai Trevor Começa Vou ficar só de espectador Mano 321i Beleza Rosa Vermelhinho Vamos ver Rosa Não foi a que eu peguei Tá Renegã Renegã Deixa eu ver De Ganba Vai Seguiu Por favor Ai mano Ai Uma que eu vou Ficou Ah não Fio Não acredito Não acredito Vamos Que ela vai ganhar Velho Ai Ai Não vou comemorar ainda, calma Vai, dá um efeito lá, Chiquinho Não vou comemorar Conta, vai Três Dois E valendo Não, eu sou campeão, eu sou campeão Eu sou o mais brabo, eu sou o mais brabo de todos Sou, 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 sou o mais brabo Deita Você ganhou, Chiquinho Vem, Chiquinho, vai aqui em cima, vai Vai, fala que você é um grande homem Eu sou um grande homem, ganhei Você é o poderoso, viu Você ganhou, viu Eu queria deixar a vitória do meu pai e minha mãe Meus amigos, entendeu Que eu sou brabo Galerinha, eu vou deixando o vídeo por aí Então clique no botão de gostei Se inscreve no canal e também ativa O sininho demorou, galera Então até o próximo vídeo Amo vocês Tchau Tchau